Ela está em todas as casas do Brasil há mais de 40 anos e praticamente ninguém sabe o seu nome. Com esse sorriso enigmático, rotula um dos produtos mais conhecidos do mercado brasileiro desde 1975. Ao ser chamada para uma sessão de fotos pela empresa Gina, achava que seria para um cartaz e não sabia que estamparia a embalagem por tempo indeterminado. Em pouco tempo seu rosto já estava circulando em todo o Brasil, isso até os dias de hoje. E aí galera, beleza? O meu nome é Claudio Rodrigues e você está no canal Isso é Incrível e Curioso. A ex-modelo, Sofia Burke, ficou famosa aos 29 anos de idade, quando seu rosto virou símbolo e marca da empresa de palitos de dente Gina em 1975. A polonesa que hoje tem 66 anos, chegou ao Brasil com 5 anos de idade e trabalhou como modelo dos 16 aos 32 anos. Muito inteligente, ela fala 7 línguas e seu último emprego foi como diretora de marketing de uma financeira aonde se aposentou. Dos 16 aos 32 anos, fez trabalhos publicitários para marcas de shampoo, carros e entre outros. Assinou contrato com a marca Gina que cedia seus direitos de imagens por tempo indeterminado. Aliás, ela não tem nenhuma relação com os donos da empresa Gina e recebeu apenas um cachê pelas fotos da caixinha de palitos. Ela até entrou em processo contra a empresa e reivindicou participações do lucro, mas desistiu do processo. Na época, seus advogados a convenceram a desistir porque disseram que ela iria perder. Ela também foi guia turística e cursou psicologia, mas nunca exerceu. Hoje, Sofia Burke mora em Sumarezinho, São Paulo e trabalha com seu filho em uma parceria em uma agência de turismo. E lembrando que se você gostou do nosso canal, gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever no canal e acionar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que a gente postar um vídeo novo. Eu sou o Claudio Rodrigues e você está no nosso canal. Isso é incrível e curioso. 1, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1